E aí pessoal, aqui é o Miguel Nintendo e hoje eu vou mostrar pra vocês aqui mais um jogo incrível que se chama Sonic the Hedgehog. Então vamos começar. Pessoal, me desculpa mesmo, é porque eu estou usando Wi-Fi e quando é assim o jogo aparece anúncio mesmo. Não adianta, tem que jogar com ou sem anúncio. Então vamos começar, né, nova partida. Eu vou com o Sonic pra vocês verem. Cega! O início de tudo, né? Sonic the Hedgehog. Where to start. Aqui ó, o início de tudo, né? Eu vou pegar também os anéis, né? Porque precisamos pegar as esmeraldas do caos. Eu não quero saber de mensagem, meu. Fechar, meu. Não, eu não... Não, eu não quero saber de mensagem. Ele vai falar... É, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu não estou nem aí. Pô, meu. Essa vez dá um bom trabalho. Eu vou fazer isso, né? Vamos pegar mais anéis aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega um dia anéis, né? O que é isso? Não. A gente não vai entrar no... Pega um dia anéis... Pega um dia anéis... Pega um dia anéis... É, eu vou fazer isso que me permet rotation coisas além de fix. Que da dificuldade... Certo acontece tops. É, eu vou fazer isso. B ô, lá, eu vou fazer isso para o disease! Mas aância sobre as esmeraldas do que acho que nós estão bem. Tenia ht16 Whewinn. da não sei o que é Red Hook do Mega Dive Corre, pega, coladinho, bate. Ae Meu Deus Check Ae Essa parte aqui Bá com medo Não Não é assim que Isso pra ajustar a gente dá um pouquinho de medo Pra não conseguir isso Não vai ter calça Mas aqui é primeiro que a gente vai pegar, né Ai Meu Deus Dá medo Coragem Ai Primeiro esmeralda do caos Eu não quero saber de comercial Chega de anúncio Assim Se eu quiser remover o anúncio Eu preciso Preciso comprar E tirar o anúncio ainda Esse motivo Eu não quero saber 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 de nada O que está acontecendo Então eu não quero saber Eu não quero saber de nada Claro... Eu tô gravando aqui no Código de Música. Tá? Não dá não, pai. Não dá pra ir direitinho. Se eu não entrasse, ele estaria morto. Não, eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir, né? Essa aqui é tranquila. Não. Aí, entra. Ai. Puga. Puga aqui. Sonic. Não. Sonic. 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 É verdade. Sonic. Puga aqui. Puga aqui. Sino. Puga aqui. Ai. mais outro aí do anúncio do carro coiota e é e é e não passa isso tá cantando por que você tá cantando hein meu amigo por causa da musiquinha tá com risoninha e aí e aí o o o o o o o o Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.